Ministro de Defesa no Interior Interino, Filomeno Paissão, atua assunto nebazia emem e reparlamento nacional semanane. Filomeno Paissão, atete, em Rua Rinebema, governo planeia a tu soça nehamutu tulu, macaneça enrofunoída no rolojística e da bá FFDTL, inclui ro a Rina Croma 2. Ró, siranesse e soça, usa orçamento, estadutinam, rihunrua, rua nulo. O primeiro-ministro é o primeiro-ministro. Em 2020, 31,1 milhões de reais. Rola na croma segundo e rola mais de patrulha. Patrulha, conforme a especificação, ela vai ser a lei. Então, precisa de patrulha e de logística. E a proposta é o que a gente está fazendo. O Primeiro-Ministro tomou atenção no tempo, mas já estamos com 31,6 milhares. Se não tiver mais armas, por exemplo, os escândalos estão aqui. Os escândalos estão aqui, os escândalos são polivalentes. Os escândalos estão aqui, os escândalos estão aqui, os escândalos estão aqui. Os escândalos estão aqui, os escândalos estão aqui, os escândalos estão aqui. Os escândalos estão aqui, os escândalos estão aqui. Os escândalos estão aqui, os escândalos estão aqui.